Ora bom dia meus amigos, vocês pediram-me para falar da maçonaria, o que eu gosto muito, da qual eu gosto muito, da Freemason, os maçons são os pedreiros livres, não é? Construção da sociedade, maçonaria é acerca da construção da sociedade por completo, do desenvolvimento da sociedade. Os maçons não dizem se são maçons ou não, alguns deles já dizem, alguns deles já dizem. Eu tenho uma posição completamente oposta ao Don Brown, o homem muito célebre, por defender umas teorias muito interessantes acerca da Maria Magdalena e do Jesus Cristo. Enfim, não vou analisar o Don Brown aqui, não sou um analista literário, mas o Código da Vinci, a altura do Código da Vinci, segundo o que saber, toda a gente sabe o que é que o Don Brown defende no Código da Vinci. Mas noutros livros também, o Don Brown está sempre, digamos, fácil lembrar um bocado do André Ventura, com o André Ventura, com atacar o sistema. A Opus Dei, a Maçonaria e coisas assim, não é? A Maçonaria e a Opus Dei realmente são corpos muito semelhantes, têm o mesmo objetivo. Obviamente com doutrinas completamente distintas, não apostas, não apostas. Ambos querem o aperfeiçoamento da sociedade. Ambos querem o aperfeiçoamento da sociedade. Eu gosto muito da Opus Dei, gosto muito da Maçonaria. Opus Dei, temos pessoas muito conhecidas da Opus Dei em Portugal, o Ajudi Gonçalves, o Paulo Teixeira da Cruz e outros afins, que pertencem ao mesmo banco, ao Millennium, como sabem. E muitos outros. Temos muito boa gente na Opus Dei, que não tem nada a ver com aqueles fanatismos que o Don Brown tanto gosta de dizer, que a Opus Dei tem. Provavelmente haverá alguns mais ortodoxos, mas isso existe em todas as dinâmicas. A Opus Dei é completamente aceita e legitimada pela Igreja Católica, não é um culto. A Opus Dei não é um culto. A Opus Dei é completamente aceita pela Igreja Católica e pelo Vaticano. Como tal, é como o Tribunal Constitucional. O Vaticano é como o Tribunal Constitucional em relação a Doutrinas Católicas. Se é aceita pelos órgãos jurisdicionais, é feito. O Direito Canónico é duro. O Direito Penal vem do Direito Canónico. Não se esqueçam dessa. Em relação à Maçonaria. Pois, eu sou mais próximo da Maçonaria do que da Opus Dei. Apesar de eu gostar muito, muito, muito da Igreja Católica. Sou mais próximo da Maçonaria porque eu sou muito filosófico. Sou muito científico. E, idealmente, a Maçonaria tem nos seus quadros, desde tempos imemoriais, a inteligência. A Maçonaria é uma cidade secreta. Eu, quando vivi no Brasil... O Brasil tem muita piada, essas coisas. As lojas maçónicas não têm lá um... Não tenho a dizer grande oriente lusitano, ok? Não têm. Mas, no Brasil, têm. Eu, quando vivi no Brasil... Vivi lá há pouco tempo, mas eu gostei muito de viver no Brasil. Os tempos maçónicos... Aquilo é... Não é um treiro. Dizem letras de guerra faz... Grande loja, não sei das quantas, não sei das quantas... E tem montes de coisas alusivas à Maçonaria. É uma espécie de museu, loja. Com uma sala lá dentro, para as reuniões. Mas... Não tem nada de secreto. Nem de discreto. Mas as Maçonarias... Mas o Brasil é muito particular nestas coisas. É, a Maçonaria... Não... Não é nem de perto tendo bons... Show-off e gosta de se exibir. Não, não. É uma maçonaria. É uma cidade secreta por natureza. Que procuram... Melhorar... A civilização... Através de... De crenças muito específicas. Acredito num grande arquiteto. Universo. Que não é a mesma coisa que a divindade. É um bocadinho diferente. Costumam ter nomes... Uma espécie de... Cognomos. Não é? Em que se identificam... Tem uma série de rituais e de códigos de conduta muito específicos. Até para a entrada, para a admissão à maçonaria, parece que aquilo é uma... É uma coisa muito sustentada, por assim dizer. Os rituais de iniciação são bastante difíceis, ao que parecem, e peculiares. Eu não sou mação. Se fosse, também não vos diria. Se fosse, também não vos diria. Mas como não sou, posso dizer que não sou. Ponto. Final parágrafo. Fui convidado. Fui convidado. No Brasil. E achei... É que eu conheci lá as... As coisas. Mas no Brasil não é secreto, por isso posso dizer à vontade. Fui convidado. Falei umas reuniões. Falei. Mas nunca fui para o tempo. Foi sempre lá lá. No Brasil as reuniões da maçonaria são muito interessantes. O que eles estão preocupados é com a refeição e com os comes e bebes. Como se costuma dizer. Não é provavelmente com o debate filosófico dentro do tempo em si. É uma maçonaria fundamentalmente masculina. Por isso é que eu também gosto. Porque é uma cidade... É uma instituição claramente conservadora. Tal como a apostei. Também é outra instituição conservadora. E eu gosto do que é conservador. Eu detesto o pós-modernismo. As modernistas dos dias de hoje. Que tudo desconstrói em relação ao patriarcado. Ao que simboliza... Ao que a humanidade tanto se esforçou para conseguir. O pós-modernismo de hoje desconstrói isto. Ou porque foi feito pelos ocidentais. Ou porque foi feito pelos colonizadores. Ou porque foi feito pelos homens. Ou porque foi feito pelos heterossexuais. É sempre os mesmos alvos. Ou seja... É o ocidente. É o colonizador. É o heterossexual. É o branco. E é o homem. Eu tenho uma asia fidegal. O pós-modernismo da esquerda radical. Que está sempre a atacar estas categorias. Ocidente. Colonizador. Branco. Homem. E heterossexual. É o pior que vocês podem ser. É como eu. Exatamente como eu. Branco. Homem. Heterossexual. Ocidental. E colonizador. A minha pessoa. Para o pós-modernismo e para a esquerda radical. É odiável. E odiosa. E isto é a direita conservadora. Não sou eu. Quer dizer. Doutor Rio Rio é exatamente a mesma coisa. Doutor Pedro Passos Coelho é exatamente a mesma coisa. André Ventura é exatamente a mesma coisa. Toda a direita conservadora. É igualzinha à minha pessoa. Nesse aspecto. Ou seja. Se não tem esses. Uma direita conservadora. Nunca fala mal do ocidente. Nunca fala mal da organização sexual dominante. Que é heterossexual. Por isso é que eu fui tão duro. Com as pessoas que criticaram o conselho João Coppers. Na sua legítima opinião disso. A maioria do país é heterossexual. E ponto final parágrafo. A direita conservadora. Com questões. De costumes. Europeu. Ocidental. Homem. Branco. Heterossexual. E colonizador. É tudo costumes. É tudo. É tudo um desdobramento. De questões. Para usar uma tecnologia anglófona. Consuetudinária. Ou seja. Digamos. É. 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 É a tradição dos costumes. Por isso. E o que eu estou a dizer. É que. Os precedentes. O direito de consuetudinário. É o direito dos precedentes. Ou seja. Temos precedentes. Nesse aspecto. O direito português não é consuetudinário. Ok. Não é a jurisprudência que manda. Há a jurisprudência obrigatória. Mas não é a jurisprudência que manda. Nos países anglófonos. É a jurisprudência que manda por completo. Enfim. O legislador tem muito pouca margem. Apesar de haver lei. Como é evidente normativa. Para concluir. E vou falar em outro vídeo. Acerca também do que me pediram. Mas a maçonaria é. Como me pediram sobre isso. E talvez fale mais sobre isso. Mas não quero aprofundar muito. Porque dos conhecimentos que tenho. Assim mais sensíveis. Também não quero abrir o livro todo. Não é? Porque eles são discretos. Não gostam. Eles não gostam de falar. De serem falados em público. Mas a maçonaria foi e é. Uma instituição absolutamente fundamental. Para o desenvolvimento da sociedade civilizacional. Principalmente para o Ocidente. Para o Ocidente. A maçonaria ajudou e ajuda em muito. Os países e as nações e as suas cidades. A desenvolverem-se de uma forma estruturada. Os jogos de influências. E os lobbies. E o clube dos amigos. Os irmãos. Que fazem tudo por uns pelos outros. Os maçons tratam-se por irmãos. Está bem. É a vida. É uma sociedade que se protege uns aos outros. Mas quantas querem. É só a maçonaria. Todas são assim. É como ao Benfica. É como ao Sporting. Somos benficistas. Protegemos todos uns aos outros. Quase. É mais ir ao futebol e ver as claques. Como é que são tão fratricidas. Como tal não é a maçonaria que é o jogo de influências. Há jogo de influências em tudo. A maçonaria tem realmente pessoas mais poderosas. E mais estruturadas. E mais ilustradas e instruídas. Mas não são um bando de malfeitores. Muito pelo contrário. Eu tenho uma excelente imagem da maçonaria. Gosto mesmo. Mesmo muito da maçonaria. Seja ela qual for. Vamos falando. Muito obrigado.